Bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia, João Fernandes, João, Alex, tá só falando aí, segue o líder, né, o Botafogo tá danado, né, tá bom, demais aí no Campeonato Brasileiro, bom dia pra todos que estão acompanhando o programa Interação 98, manhã de segunda-feira, tempo nublado aqui em Santa Cruz, nós estamos aqui, Alex e João, na Consigne, promotora de crédito, Serginho, vai trazer aqui algumas informações, próximo segunda-feira tem novidade, né, Serginho, tem informações importantes pra você, segunda-feira, Serginho já adiantou que nós vamos falar só de um tema, então daqui a pouco, Serginho pode até dar um toquezinho e a gente vai trazer mais detalhes na segunda-feira, e aí, Serginho, bom dia! Bom dia, Edmilson, bom dia, ouvintes da Raio Santa Cruz FM, Alex, João, a todos que fazem Raio Santa Cruz, então, Edmilson, próxima segunda-feira, dia, acho que é dia 6 ou 5, a gente vai estar falando aí de um produto importantíssimo, que a gente vai estar vendendo aí, mais uma novidade que a Consigne vai lançar no mês de junho. Muito bem, o mês de São João, o mês junino, Serginho, a gente começa aqui o nosso bate-papo de hoje, o governo sanciona reajuste de 9% para servidores federais. Isso mesmo, Edmilson, então, o servidor federal que está ouvindo agora a Raio Santa Cruz, a Consigne, já iniciou aí a pré-digitação e administração aumento, que já foi, vai ser pago agora no dia 1º do 6, então, o servidor que tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp, simule, faça já a sua operação de crédito, tem até 96 meses. Muito bem, agora vamos falar sobre o FGTS, atenção, você servidor, você trabalhador, pode antecipar em até 10 parcelas o seu FGTS aniversário. Edmilson, vamos lá, esse recadinho aqui é para o trabalhador de carteira assinada de Santa Cruz, Tangará, Jaçanã, de toda a região do Trairi que está ouvindo a Consigne agora, você que tem saldo na conta do FGTS, você pode antecipar, Edmilson, até 10 parcelas do SAC aniversário, é uma operação, Edmilson, rápida, não consulta SPC Serasa, a garantia, o saldo que o trabalhador tem na conta do FGTS, então, você pode antecipar até 10 parcelas, Edmilson, receber em até uma hora, então, você, o trabalhador tem que ter o aplicativo da Caixa Econômica ou do FGTS, então, você, trabalhador de carteira assinada que está ouvindo agora, quer receber um dinheiro rápido, entre em contato aí com a Consigne. Já falamos aqui com relação ao servidor, o servidor federal, e agora vamos falar sobre o cartão NIL, Serginho. Muito bem, Edmilson, agora o recadinho vai para você, que é servidor do governo do Estado, você ativo, inativo, pensionista, Edmilson, o servidor do Estado hoje, ele tem uma mais de 30% de empréstimo, e tem uma mais de 10% do cartão, cartão NIL, antigo AGN, né, então, você, servidor que está ouvindo aí, você pode contratar, Edmilson, 100% do limite do cartão de crédito, o cartão NIL, e pagar em até 60 parcelas já descontadas no contra-cheque, então, você que é um dinheiro rápido aí, você, servidor do Estado, entre em contato com a Consigne e faça já a sua operação. Muito bem, obrigado, Serginho, Emanuel também está chegando com outras informações, e a gente começa aqui falando sobre os recém-aposentados, né, Emanuel, bom dia. Bom dia, Edmilson Silva, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, 98.3, João, Alex, é isso mesmo, vamos começar agora falando para os recém-aposentados, Edmilson, então, para todo mundo que está na audiência aqui da Rádio Santa Cruz, ouvindo a rádio, e que se aposentou recentemente, ou que já se aposentou faz um tempo, Edmilson, e não possui empréstimo, e está pensando em realizar o seu crédito consignado, o momento é esse, viu, Edmilson, o governo baixou a taxa de juros, então, se o governo baixou a taxa de juros, consequentemente, o aposentado vai conseguir pegar um valor maior e pagar uma parcela mais barata. Então, você que está nos ouvindo, nesse momento, pode vir aqui na Consigna, Consigna aqui em Santa Cruz, fica ao lado da Maré Móveis, tá, e estamos liberando para quem recebe um salário mínimo até 20 mil reais, Edmilson, e a Consigna é o lugar certo para você aposentado. Por que, Edmilson? Porque toda segunda-feira a gente fala isso aqui na nossa entrevista, o Serginho que trabalhou mais de 25 anos em um banco, a credibilidade da nossa empresa que entrega a segunda via do contrato, que é muito importante, Edmilson, você faz seu empréstimo, você tem que saber quando começa, quando termina, o valor que vem descontado na parcela, o valor que vai sair, tudo isso a Consigna entrega na hora de contratar o seu empréstimo, e é muito importante você, aposentado, que está nos ouvindo nesse momento e que está se perguntando aonde eu vou fazer o empréstimo, venha para a Consigna. Você é da zona rural, Edmilson, que está ouvindo, você aqui da cidade de Santa Cruz, das cidades vizinhas, pode procurar a nossa matriz aqui em Santa Cruz e as nossas filiais também em Tangará e em Jaçanã. Muito bem, vamos falar também sobre a campanha Estoura CDL, né, Monal? Isso, Estoura CDL, a Consigna é parceira dessa campanha, quanto maior o valor do empréstimo, mais cupons você vai receber e vai concorrer aí a vários prêmios, entre destaque, moto zero quilômetro, geladeira, televisão, é um caminhão de prêmio, tá, Edmilson, que a CDL está organizando e que a Consigna faz parte. Então, qualquer operação de crédito que você fizer aqui na Consigna, se você antecipar o seu FGTS aqui, você trabalhador de carteira assinada, você vai ganhar cupons para concorrer. Você é servidor do estado do RN, se fizer empréstimo aqui com a gente, também vai concorrer a essa promoção. Você é servidor federal e você é aposentado e pensionista do NSS. Muito bem, Gavião, pode até mostrar aqui o pessoal trabalhando, aqui tem o nosso amigo Léo, né, que é gremista, grande Léo, também tem aqui a nossa amiga Estela, tem o Marquinhos, né, e o Serginho ali, pessoal, e ali, ó, os troféus ali conquistados, né, a galeria de troféus. Edmilson, só para finalizar aqui a nossa entrevista, eu também vou deixar os endereços das nossas filiais, tá, em Jaçanã, a gente fica lá localizado na rua Francisco de Paula, vizinho a Casa Lotérica, tá, lá no posto de combustível, já estamos lá naquele endereço há quatro anos. Então, você aí de Coronel Ezequiel, que está ouvindo a Rádio Santa Cruz e está pensando em realizar o seu empréstimo, temos loja da Consigna aí em Jaçanã, pertinho. Você é de Jaçanã também, pode procurar a nossa filial aí. E você é de Tangará e Cidade Ciclo Vizinhas, também temos loja lá em Tangará, na rua João Ataí de Melo, vizinho à Torre da Tim. Então, se você se interessou, gostou da nossa entrevista, pode procurar essas duas filiais que a gente tem lá nas cidades. E você também aqui de Santa Cruz, Cidade Ciclo Vizinhas, pode vir aqui na nossa matriz realizar seu empréstimo aí de até 20 mil reais, Edmilson. Muito bem. Aí, portanto, Alex, são essas as informações aqui da Consigna. Segue vocês aí no estúdio da 98FM.